Quando encontrar alguém, e esse alguém fizer o seu coração parar de funcionar por alguns segundos, preste atenção, pode ser a pessoa mais importante da sua vida. E some people live just to play the game. E some people think that the physical things define what's within, but I've been there before. And that life's some more, so full of the superficial. And some people want it all, and I don't want nothing at all, if it ain't you, baby, if I ain't got you, but some people want the diamond rings, tell us on everything, but everything means nothing. And I ain't got you all, and some people serve the same. A verdadeira felicidade E possamos também amar Conforme o outro e a outra precisam Sim, amar Recozar os prazeres gostosos e justos também É sair e educar conjuntamente Tomar algo, comer algo Ter a doce lidado da preciça Deu tema Amar, esse é a primeira vez A primeira Não quero compartilhar Você que realmente quer For, for me Some people want it all And I don't want nothing at all If it ain't you, baby If I ain't got you, baby Some people want diamond rings Some just want everything But everything means nothing If I ain't got you Some people want it all And I don't want anything at all As vezes parece que tudo isso não é real Quem diria que aquele menino Que vivia no corredor da faculdade Se tornaria o meu esposo Nós nunca tivemos dúvida Desde o primeiro trecho Que a gente se amava Pode não acreditar Mas ali A gente já sabia Foi diferente Foi intenso Foi uma conexão Que me assustou E eu achei tudo tão intenso Que comecei a me questionar Se aquilo era mesmo Verdade E se Deus preparou tudo isso pra mim Pois eu achava Quem sim tinha encontrado O homem certo pra mim Amoroso Com gostos e sonhos De caráter Boa educação Respeitoso Entre outras várias qualidades E aí sim Eu orei Orei muito Pedi a Deus uma direção E ele me mostrou Sim que era você Música Música Sure, I just want everything But everything means nothing If I ain't got you No, nothing in this whole wide world Don't mean a thing If I ain't got you with me